É... Fonix! Muito bom, mano! E agora, como é? Não existe, é só ganhar de duas colas, mano! Xiii! Aí alguns paisinhos têm muita coisa pra explicar, hein? Ai, ai! Vocês andam à escola, né? Sim! E vocês gostam da escola? Não, não! Gostam da escola? Xiii! Sai daqui, mano! Fonix! A minha escola do meu tempo era muito mais lixada que a vossa! Vocês tínhamos que aguentar pra dar merda! Verdade! Havia lá gaiatos que aguentavam com cada caixação! Verdade! Havia bolinho todos os dias! Só não havia bolinho quando eu ficava em casa deitada! Maninhos, mas eu não gosto de nada que... As pessoas digam que os gaiatos da escola pública têm piores notas que os da escola privada! Então... Isso só acontece porque os gaiatos da escola privada não perdem tanto tempo pra coçar a cabeça por causa dos piores! Já tiveste tempo! Por acaso não era pra ti, mas pronto! Não gosto de nada! E ainda pra mais os materiais escolares da escola pública! São muito caros, mano! Foram que a maior parte dos pais nem tem dinheiro pra comprar um revólver de jeito! É por acaso não gastava muito dinheiro dos materiais escolares! Porque... Os materiais davam-me dos anos para os outros! Era só afiar a faca e ficava em caver! Já dava pra xinar mais uns quadros! Vocês sabem qual era a faca que tinha? Uma Batarfly! Andava sempre a brincar com ela! Aquela dos filmes? Sabem qual era aquela do... Do Borsley! Phonics! Andava sempre a brincar com ela! Foi até o dia que cortei os dedos! Ao professor! Mas não foi porque ele não tinha dado gativa! Foi mesmo só porque me apreceu! O homem ficou com a puta do dedo quadrada! Chamava-lhe o dedinho de giz! O homem botava para o quadro e toda a gente se ria do homem! Manos, mas eu vou vos dizer uma coisa! Pode não aparecerem, mas quando era gaiata era bem inteligente! Guardados, mano! Tirava grandes notas e não precisava de estudar muito! Tirava grandes notas da carteira da professora! Ficava sempre no final das aulas a tirar as dúvidas com o professor! Dizia-lhe assim! Professor! Se eu não lhes pitar a faca no olho, você dá-me positiva! E resultava, as minhas notas cresceram olhos vistos! Para receberam-nos! Podem bater! Até são um espetáculo! Eu sou muito engraçado, por acaso! Eu gostava muito da escola! A minha disciplina preferida era a fisico-química! Sabem porquê? Porque a gente aprendia bem das merdas! Uma vez fiquei a aprender com as experiências que se a gente pusermos ácido sulfúrico na cabeça do professor, ele chora! Mas também gostava muito das ciências da natureza! Porque a professora tinha umas tetas boetas grandes! Pónix, aquilo não era para brincar! Desde o primeiro dia que eu fiquei apaixonado por ela! Até fiz uma declaração de amor! Assim com a minha faca, mano! Cheguei lá e escrevi assim os nossos nomes no pneu do carro dela! Mas ela não queria nada comigo porque era feio! Verdade, dizer da puberdade! Era muito feio, mano! E esse lado parecia o olho do cu de um porco! De maneiras que só tive a minha primeira namorada com 26 anos! Já estava do sexto ano! Gostava bem dela, mano! Cada vez que ela me pedia a senha de almoço, dava-me uma tuza! Até gostava dela! E gostava de brincar com o neto dela, que tínhamos os dois a mesma idade! Ela dizia-lhe assim, Arminda, tens grande pacota! E ela ria assim! Eu gostava muito dela! Mas a comida da cantina me tinha boi da noz, mano! É que todos os dias a comida tinha pintelhos! Verdade! E a conta dessa brincadeira, acabei o ano sem pintelhos! O que é que quer dizer? Descobriram-me! Mandaram-me para a casa da correção, para me corrigirem! Porque eu tinha a bicha torta! Teram umas talas, ficou impecável! Mas pronto, isso é outra história! Agora... Vocês já viram que não dá para mijar em lado nenhum! É verdade, mano! Aí há dias estava da rua a mijar descansado, tranquilo da minha vida, mano! Então... Estava ali descansadinho... Vira-se logo uma velha... Ah! Estás-me a mijar para cima, porquê? Eu saio daqui, velho! Não dá! Agora para eu falar em mijo, vocês gostam de ir à piscina? Gostas? Eu logo vi que eu estava... Não... Aí fica a amarela à volta ou não? Sim! Tá bom! Eu gosto muito de ir à piscina, mas... Epá! Já não vou à piscina, vai dar tempo! Porque o banhista, a última vez que lá estive... Expulsou-me da piscina! Só porque deu-me um orgulho para dentro da piscina! Vem logo para afustar, que não podia ser! Tchau! Eu tive de dizer... Mano, coloquei o malto a dar um orgulho da piscina com a roupa do lixo! E ele sai lá dentro da piscina! E eu... Peraí, bacano! E ele sai dentro da piscina jato! E eu... Fónix, peraí! Deixa-me só acabar de mijar, hein! É que não dá para mijar mesmo em lado nenhum, mano! Mas eu na ficha omerta da piscina, eu também fichei nas bacanas! Houve uma vez que a gente deu uma velheta a saltar da prancha do chingo! Tanta-se a rir do quê? Porque a mulherzinha tinha medo! Eu tive que empurrar lá para baixo! Vem tudo mandar vir comigo só porque a piscina estava vazia! Às vezes mais vale um gajo estar calado! Para a próxima não digo nada! Então... Manejo que agora só posso ir à praia! Mas eu só gosto da praia dos nudistas! Neste verão estive lá dessa praia! E foi boa da ficha! E encontrei lá um gajo boa da minha amiga que já não havia há boa tempo! Estava lá com a mulher dele a apanhar a sola assim de papito para o ar assim a apanhar a sola! E eu tive que dizer... João! Escuta lá! Avisa lá a tua mulher para mudar de posição que já está a ficar com o papito descaldado! Queriam bater! Só porque já estava de pá feito! Tive que ir lá meter a toalha bem da longe ao pé de uma cota mesmo bacana por acaso! Eu disse assim... Vizinho! Desculpe lá! Você pode me ajudar a meter por teto ao solar! É que é de baixo dos tomates que não consigo ver! Mas está-se a rir! Mas é verdade! Mano! Foi o único sítio que é na apanhar a escaldão por acaso! Há aqui alguém que é ciclista! Há aqui um! Há aqui um! Não! Mas espera aí! Estou a falar a sério! Né... Né... Sem selim! Mano! Isso de andar de bicicleta sem selim é outra conversa! Mano! Ainda bem que não há aqui gajos que fazem de maneira profissional porque é assim! Ainda gosto do ciclismo! Mano! É que dá-me raiva! Os gajos andam bem rápido! Mano! Olha! Se o gajo está alivado até para a espera deles quer-lhes chamar nomes e não conseguem! Vêm eles lá ao longe e a gente já tem uma preparada! Os gajos quando passam estão a cabeça de pitelho! Pronto! Se quiser chamar o resto chama-as para o ônus! É acho que devia haver uma regra lá dos ciclismos que eles não podiam dar com tanta força! Então! A pessoa quer-lhes acertar com as carretas e não consegue! Não! Não! Muito obrigado e até a próxima! Atau! Oh, menino! Atau! 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 Atau!